Olá, senhoras e senhores, vídeo sobre a ação hardcore aqui, a Domo, quem fala com vocês, Bruno Mazzoni, bem-vindos ao Clube dos Dividendos, que hoje de dividendos não tem nada, certo? Essa ação aqui, diferentemente da Taesa, do vídeo anterior que eu fiz e postei aqui dois vídeos sobre ela, a Domo é uma ação punk, não é fácil dançar na oscilação da Domo. Vamos lá, foi um pedido, essa ação foi um pedido de um inscrito, aliás, um pedido bem gentil, obrigado você, fiz até questão de lembrá-lo, obrigado você, Giba, Giba, agradeço, hein, cara, está aqui, Domo 3, vamos lá, falar sobre a digníssima Domo 3, vamos aprender a análise técnica, porque ela é uma ação ligada a petróleo, de comoite, problemática nos bastidores, você já deve saber disso, então vou colocar os pontos de comportamento mais importantes, são os pontos em amarelo, tá, você, a gente, de fácil compreensão aqui, ter o primeiro ponto lá em cima, 21 e 47 como resistência, esse segundo ponto intermediário de 10 e 8 resistência também, e recentemente com a crise atual, o 3 e 22 se tornou esse ponto de resistência, legal, eu não tenho nenhum interesse na Domo, não teria nenhum interesse, tá, abaixo dos 3 e 22, que pra mim ela entra então em um limbo, ela está atualmente em um limbo, não tenho interesse em uma ação, é tipo a Oi, né, não tenho muito interesse aqui por médio prazo, se eu sei que o comportamento que os compradores e vendedores estão expressando aqui na região de 3 e 22 é de venda, então pra mim não tenho interesse, o bonito e o bacana vai ser deixar um alarme aqui em 3 e 22, ver a cotação por ventura e se acontecer, análise técnica é C, 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 sempre condicional, C a cotação, invadir o 3 e 22, fechar um mês, uma semana, o dia, melhor que seja, quanto mais longo o período melhor, que seja um mês acima e o reteste de 3 e 22 ou de 2 reais aqui, gera pra mim, aí sim, a grande oportunidade da Domo, que está justamente aqui, ó, Giba, aqui ó, essa oportunidade, dos 3 e 22 aos 10 e 8, então eu não tenho interesse nenhum do 1 e 50, 1 e 90, 1 e 99, tudo bem, 1 e 99 começa a entrar numa região aqui interessante, opa, 3 e 22 vai ser no primeiro momento provavelmente uma resistência, fechou acima do 3 e 22, eu tenho aqui, ó, 3 e 22 de prejuízo contra 7, quase 7 reais de lucro, opa, aqui a matemática começa a ficar bonita, tá, mas só aqui, ó, então eu não tenho interesse antes abaixo, eu acho que é você tentar brigar por migalha e ficar muito à mercê de manipulação, porque é muito baratinho, né, então tá entrando volume, a gente percebe aqui um volume alto, tá certo, mas a grande oportunidade de trade, tá, pra ganhar dinheiro começa aqui, ó, de 3 e 22 a 10 e 8, aí a segunda oportunidade vai ser de 10 a 21, tá, tudo 100%, 10 a 21 é 100%, aqui é bem mais que 100%, tá, então essa região aqui, ó, pra finalizar o vídeo pra você, essa região aqui, pra mim, é a mais importante de preço, tá, o preço pode passar aqui bons meses lateralizando, tá, a partir do momento que ele der esse sinal aqui e testar, se ele me der a oportunidade de quando romper aqui não tocar o 10 direto e parar no meio tempo e fazer essa retração aqui, ó, pra mim, isso aqui é o melhor dos mundos, tá, esse é o melhor dos mundos, estopar essa galera aqui, ó, é lindo, tá, vai ser lindo, beleza? Feito isso, um adendo pra você é sempre acompanhar, como a Domo tá ligada à energia, né, acompanha o café com traders aqui do canal ou, por conta, você pode acompanhar aqui no Trading View os futuros, tá certo? E dar uma olhada sempre no petróleo, tá subindo, né, o petróleo negocia 24 horas por dia, tá certo? Então, petróleo subindo, petróleo Brent, tá, é o mais importante. Esse cara aqui, quanto mais caro, melhor pra Domo e melhor pra todas as indústrias, toda a indústria de petróleo do Brasil, todas as indústrias exportadoras de petróleo, tá certo? Então, R$26,90 subindo aqui pros R$30 de novo, isso é ótimo pra nós, acima de R$35 fica show de bola, então, sempre muito ligado à commodity, beleza? Fico por aqui, espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham gostado, até o próximo vídeo, tchau, tchau. Bem, você acaba de chegar em mais um fim de vídeo aqui e tá me vendo tagarelar aqui sobre um outro conteúdo, tá? Eu vou utilizar essa parte final pra convidá-los a visitarem a nossa descrição. Então, eu dei uma organizada na descrição dos vídeos, ela praticamente virou uma mini escola aqui pra você que quer se educar de graça. Então, eu tenho dividido aqui entre e-books gratuitos, certo? Tutoriais e e-books pra iniciantes, bem bacana. E na parte de baixo aqui, eu tenho também os cursos, as aulas, perdão, online, tá? São aqui seis aulas online gratuitas e ainda tem mais uma rebarba de alguns relatórios, parceria com a Levante, também gratuitos. Então, essa é a descrição nossa atual, tá bem organizada, dá pra consumir bastante, tá? De conteúdo gratuito e eu espero que vocês gostem. Vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau.